Nas estradas que cortam a região Tocantina foram registrados oito acidentes. As cinco vítimas tiveram ferimentos leves. Uma diminuição no número de acidentes em relação ao mesmo período do ano passado. No geral, uma redução em torno de 30% dos acidentes. Tivemos sete acidentes no total, dois sem vítima e cinco com vítimas entre feridos leves e graves. Durante os dias de operação, foram 500 veículos fiscalizados. As principais infrações cometidas foram excessos de velocidade e ultrapassagem indevida. Também foram feitos 80 testes de etilômetro. Destes, apenas um condutor dirigia sob efeito de álcool. A gente acredita que o dia a dia dos testes de etilômetro, como é feito todos os dias aqui, a gente acredita que as pessoas já sabem que serão realizados os testes e a gente acredita que isso é uma contribuição para a diminuição. Já em todas as rodovias que cortam Maranhão, foram registrados 14 acidentes. Com 13 feridos e 3 mortes. A intensificação da fiscalização, a maior prudência dos condutores e a menor quantidade de chuvas contribuíram para esta queda. Mais de 600 pessoas foram alcançadas pelos trabalhos preventivos realizados pela PRF. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho